Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então hoje daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol. Lembrem-se das nossas orientações, tenha por perto o caderno, a bolsinha de lápis e vamos começar a nossa aula. Coloquem, como sempre, essa é a instrução, Colégio Emaús, escrito espanhol, a data de hoje e o número do nosso vídeo, o número da nossa videoaula, tá bom? Porque como eu falo para vocês somente escreverem a pergunta, a resposta e os vocabulários, é importante que vocês tenham a referência de onde está a atividade caso vocês precisem estudar, relembrar a figura que vocês utilizaram e aí vocês podem abrir diretamente no vídeo sem precisar procurar por todos, né? Vocês já vão saber qual é o vídeo da nossa videoaula. Vamos começar com um pequeno vocabulário sobre a nossa casa. Eu sei, né, que alguns de vocês sabem várias dessas palavrinhas, então vamos relembrar. Eu vou falar cada palavra três vezes e vocês repitam em voz alta na casa de vocês, tá bom? Jardim, 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 cama, 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 dormitorio, 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 salão, 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 Salão Televisor 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 Bañera 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 Cuarto de baño Cuarto de baño Cuarto de baño Patio 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 Mesa 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 Cocina 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 Garaje 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 Lembrando aí da fala, né? Nós temos... Essa é uma casa de boneca, como vocês podem perceber. E uma das meninas disse assim. Donde está la mesa? Então, onde está a mesa? E a menina respondeu. En la cocina. En la cocina. Então, o vocabulário dessa figura é o seguinte. Jardim significa jardim. Salón é a sala. Dormitório é o quarto. Mas dormitório também pode ser chamado de recámara. No México, por exemplo, eles falam recámara. E habitación. Habitación, que vários outros países também utilizam como quarto. Então, lembrem-se que quarto pode ser dormitório, recámara e habitación. Cama é cama mesmo, né? Sem mistério. Televisor é o televisor, ou então a televisão. Banheira é a banheira. Essa banheira grande, né? Que em algumas casas nós temos nos banheiros. Quarto de banho é o... Quarto de banho seria o banheiro, né? E também podemos chamar apenas de banho. Pátio é o pátio. Mas aqui a gente está mais acostumado a falar terreiro. Cocina é a cozinha. Mesa é a mesa. E garage é a garagem. Então, mais uma vez, vou falar cada uma das palavrinhas uma vez e vocês repitam na casa de vocês, tá bom? Em voz alta para treinar o ouvido. Jardim. Salón. Dormitório. Recámara. Habitación. Cama. Televisor. Banheira. Quarto de banho. Pátio. Cocina. Mesa. Garaje. Muito bem. Então, agora, né? A fala da menina foi... Donde está la mesa? E a menina respondeu... Em la cocina. Uma outra palavra para vocês... Donde está la cama? En el dormitório. Vocês podem criar aí, né? Um pontinho, um asterisco e escrever essas falas no caderno de vocês. Depois, vocês podem fazer um balãozinho, fazer um enfeite do jeito que vocês gostarem, tá? Podem pegar a régua e criar um quadradinho, apenas para separá-lo das nossas atividades. Vai ser necessário pausar o vídeo, mas tudo bem. Pausem o vídeo, escrevam as frases e depois vocês voltam, tá bom? Vamos lá. Atividades. Temos aí quatro questões em relação a este desenho que está aí do lado. Observe que temos um desenho numerado, né? Temos quatro cômodos. É uma casa que possui um quarto de banho, um dormitório, um salão e uma cocina. Vamos, então, para as perguntas. Lembrem-se de copiar as perguntas e respondê-las no caderno. Un. Donde está la cama? Donde está la cama? Então, em qual desses locais está a cama, né? La cama está en el dormitório. Está en el dormitório. Podem responder aí, porque só tem um local para ter a cama, né? É o dormitório. Ali no dormitório, nós temos também alguns quadros na parede. Lembrem-se que quadro de enfeite, né? Se chama quadro mesmo. Mas o quadro da sala de aula, aquele quadro que a gente escreve, se chama pizarra. Pois é, dois nomes, aqui para a gente é tudo quadro. Em espanhol, não é assim. Questão número dois. Donde está la banheira? Então, onde está a banheira? La banheira está en el cuarto de banho. La banheira está en el cuarto de banho. Então, número um, né? Que é o quarto de banho. Temos aí, uma banheira e também temos la pila. La pila. Questão três. Donde están las mesas? Faltou um S, tá? Vocês poderiam colocar, por favor. Após mesa. Donde están las mesas? Temos duas mesas nesse desenho, né? Las mesas están en el salón y en la cocina. Temos uma mesa, né? Ali próximo à parede da sala e uma mesa redonda ali no centro da cozinha. Na sala, nós temos também um quadro, né? E uma carpeta, um tapete. E na cozinha, nós temos também el fogón. El fogón, que também pode ser chamado de cocina, tá? O fogão pode ser chamado de cocina. Quatro. Cria una frase para dos palabras del vocabulario. Então, ejemplo, eu escolhi jardín. El jardín es bonito. Vocês vão escolher duas palavras, que não seja jardín, e criar duas frases aí na número quatro, no caderno de vocês. Lembrando que vocês podem me mandar fotos dessas frases, para que eu possa corrigir e também mostrar para os colegas. Agora vamos para o próximo vocabulário. Lembrando que se for necessário pausar o vídeo, podem pausar, tá bom? A professora pergunta. Como vienes a la escuela? Como vocês vêm para a escola? E temos várias respostas. Vamos ver. En moto. Repito comigo. En moto. En moto. En moto. En moto. En moto. En bici. En bici. En bici. En bici. A pie. A pie. A pie. A pie. En barco. En barco. En barco. En barco. Muito bem. Semáforo, 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 acera, 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 calçada, calçada, calçada. Então, temos aí duas cenas, os garotos na escola falando como chegam e também eles já indo para o colégio. O nosso vocabulário é o seguinte, moto ou então motocicleta, moto seria o diminuindo a palavra, assim como aqui nós temos motocicleta e moto. Significa moto mesmo. Bici ou então bicicleta significa bicicleta. A pie significa andar a pé, então esse aluno vai a pé para o colégio, deve morar pertinho da escola. Barco é o barco mesmo. Coche é carro, tá? Lembrando que carro em espanhol em muitos países quer dizer carroça. Então, tomem cuidado aí ao falar o nome carro em espanhol porque você pode estar falando que quer chamar uma carroça para buscar vocês. Então, é coche. Tren é o trem, lembrando que o N termina lá no céu da boca, tren. Autobus é o ônibus, autobus, autobus. Semáforo é o que a gente chama aqui de semáforo também, né? Lembrando, vale ressaltar que semáforo é aqui no sudeste, né? No sul eles falam faroleira, sinaleira, tem vários outros, sinal, tem várias outras maneiras de se falar semáforo. Calçada é a rua e a cera é a calçada. Tomem cuidado, aqui nós andamos na calçada. Na Espanha nós não andamos na calçada, não podemos andar no meio da rua. Vamos novamente então repetir palavra por palavra uma vez cada uma. Moto, motocicleta, bici, bicicleta, a pie. Barco, coche, tren, autobus, semáforo, calçada, acera. Muito bem, vamos para as atividades. Número 4, como vienes a la escuela? Essa é uma resposta pessoal, vocês vão me falar como, quando tínhamos aula, vocês iam à escola. Quando tínhamos aula presencial, como vocês iam para a escola? Usando esses meios de transporte que estão aí, de moto, de bicicleta, a pé, de carro, de ônibus, de trem. De barco eu acho um pouco difícil, né? Onde a gente vive. Mas existem outros locais no Brasil que algumas pessoas vão sim de barco para o colégio. 5. Te gustaría ir a la escuela con otro medio de transporte? Então vocês gostariam de ir para o colégio utilizando outro meio de transporte? Se não, coloquem para mim e respondam por que não. E se sim, respondam para mim e coloquem por que sim. 6. Sus amigos van a la escuela de la misma manera? 7. Elige un amigo y diga su nombre y cuente como va a la escuela. Então todos os seus amigos vão para a escola da mesma forma que vocês. Vocês precisam escolher esse amigo, dizer o nome e contar como eles vão para a escola. Então, por exemplo, 8. No mi amigo Felipe va a la escuela de autobús? Então essa também é uma resposta pessoal de vocês. Lembrando que vocês podem tirar foto dessa atividade e mandar para mim desde que o lápis esteja um pouquinho mais escuro, né? E dê para eu ler através da foto. Escribe em português el nombre de 10 medios de transporte que conoces. Então vocês vão escolher 10 meios de transporte que vocês conhecem e colocar aí. Tentem colocar meios de transporte que não estão nessa atividade, né? Criar aí outros meios de transporte para colocar. Temos vários, tá meninos? Temos a própria carroça e temos vários outros que vocês vão pesquisar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se vocês acharem interessante fazer essa atividade, vocês podem procurar depois o nome desses 10 meios de transporte no dicionário de espanhol e colocar fazendo o próprio vocabulário de vocês. O que vocês acham? Utilizar então o dicionário para criar um vocabulário de 10 meios de transporte. Aqueles que vocês repetirem, né? Que já estão aqui na atividade, vocês já sabem. Então é só colocar na frente. Os outros que vocês não sabem, é só pesquisar e colocar pra gente, tá bom? Agora vamos para entender como a gente descreve as pessoas. Observem. Ou seja, os cabelos podem ser negros, rojos, rubios e um aqui que não está aqui, castanho. Então, cabelo negro, cabelo preto, cabelo rubio é loiro, não podemos nos confundir. Cabelo rubio é loiro, cabelo rojo é vermelho e castanho, castanho mesmo. Os olhos também podem ser negros, pretos, verdes, verdes, azules, azuis ou castanhos. Castanhos. Completa as descripções. Aqui vocês vão colocar somente as frases, tá? Novamente, escrevam as frases, depois façam um balãozinho ou algo aí para separá-los da atividade. Tinha o pelo castanho, é baixo. Então ele tem o cabelo castanho e é baixinho. Tinha o pelo castanho e... Os olhos castanhos. Tinha o pelo rubio e os olhos negros. Lembrando novamente, rubio, por mais que se pareça ruivo, em espanhol quer dizer que essa pessoa é loira, tá? Uma pessoa ruiva, em espanhol, é pelirroja. Pelirroja. Tinha os olhos pequenos e o pelo negro. Tinha o pelo rojo. Eu coloquei embaixo porque não caberia ali no lugarzinho, tá? E os olhos azules. Tinha o pelo negro e corto. Corto. Já aprendemos isso, né? Corto é curto. Largo é longo. E atividades. Dibuja e descreve a tu melhor amigo. Então vocês vão desenhar e descrever seu melhor amigo. Com essas frases simples que nós aprendemos aqui. Dibuja e descreve a ti mesmo. Bom, então desenhe e descreva você mesmo utilizando essas frases da nossa aula. Creia um personagem que tenga las características distintas de las tuyas. E entonces dale un nombre. Então se vocês são altos, o personagem tem que ser baixinho. Se o seu cabelo é curto, o cabelo tem que ser longo. Se os olhos são de uma cor, tem que escolher outra. Assim como a cor do cabelo. Se você é magrinho, tem que ser um personagem gordinho. E aí depois dê um nome a esse personagem. E dez. Então na próxima aula nós vamos estudar os nomes de alguns alimentos. Vocês precisam pesquisar no dicionário o nome de cinco alimentos que vocês mais gostam. E aí vamos ver se o nome desses alimentos vão aparecer na próxima videoaula. Tudo bem? Então nos vemos no próximo encontro. Não se esqueçam de fazer todas as atividades e mandar as fotografias aqui para o colégio. Nos vemos e lembrem-se, juntos no caminho certo. Não se esqueçam de fazer todas as fotografias aqui para o colégio.